No bule, né? Vem comigo aqui, olha. Deixa eu contar que a Prefeitura da Barra dos Coqueiros divulga a programação do Carnaval 2023. Aline Aragão, eu dizia que a gente tinha que preparar pautas aí na Barra dos Coqueiros, mas pelo visto isso já tava programado. Você ficou por aí mesmo, né, Aline? E em clima de Carnaval, que é legal. Vem de lá, amiga! Isso mesmo, Lucas! Cestou nesse clima gostoso da Barra dos Coqueiros e, claro, no ritmo do Carnaval com atração musical, atração o Dan Vasconcelos, que estará presente nessa festa tão esperada. O retorno do Carnaval da Barra dos Coqueiros, o retorno do Barra Folia, o cidadão Barra Coqueirense estava esperando essa festa aí e ela volta com tudo, viu? Volta com tudo, mas quem vai trazer todas as informações pra gente. É o prefeito que já está aqui comigo, o prefeito Alberto Macedo. Eu já sei que são 19 atrações, atrações locais, nacionais. Tem muita gente boa e um bom mesmo é ter essa festa de volta, né, prefeito? Bom dia! Exatamente! O povo tá muito feliz porque estamos resgatando uma tradição carnavalesca. dois anos sem existir essa festa e agora nós vamos promover a melhor e maior festa carnavalesca do Estado de Sergipe. Nos preocupamos também com a segurança e contamos com o apoio da Secretaria de Segurança, da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, como também a segurança privada e vai ser bastante reforçada. Venham curtir a melhor festa de carnaval do Estado de Sergipe. Vamos também movimentar muito a economia do nosso município, trazendo emprego e renda pra população, que é o nosso principal objetivo. Além de festa, renda pra o povo. Com certeza! Tem a festa cultural, o carnaval que a população tanto gosta, a Barra dos Coqueiros, que tem praia, que tem rio e as pessoas gostam de festejar essa festa aqui na Barra, o Barra Polícia está de volta, mas como o prefeito disse, é preciso pensar em segurança, já tá tudo ok, mas o carnaval em si também é uma festa que movimenta a economia, que gera emprego e por isso também é muito importante. Exatamente! E a Barra dos Coqueiros é a cidade que mais cresce, desenvolve e que tem um potencial turístico fantástico. E esse povo que aqui virá do Estado ou fora do Estado, esse povo eu tenho certeza que irá retornar sempre pra fomentar cada vez mais a economia do nosso município. Prefeito, vamos soltar algumas atrações? Eu tô chamando o Cicinho, que é o coordenador do carnaval, pra gente revelar, porque a população tá assistindo, o telespectador da TV tá lá e quer saber os nomes que estarão na festa, né Cicinho? Então, Cicinho que é o coordenador do carnaval, ele tem aqui já essa relação, 19 atrações, né prefeito? 20 atrações, 20 atrações. Tem mais, e são 20? 20 atrações, de 18 a 21, a Barra vai ter a maior folia do Estado do Sergipe. Obrigada, prefeito, agora a gente vai soltar esses nomes, obrigada, viu prefeito, pela atenção do senhor ao vivo com a gente no Balanço Geral e o coordenador tá aqui com essa relação, porque quem tá em casa, quem tá assistindo a TV Atalaia pelo celular, pelo computador, tá no carro, tá na viagem, tá em casa. Qual é as atrações, quais são as atrações que a gente vai ter aqui? Vamos citar pelo menos algumas aí, que todo mundo quer saber. Eu vou citar as principais dos arrastões, pode ser? Pode sim, vamos lá. Então, no sábado, às 16 horas, aqui saindo da Praça Santa Luzia, estaremos com o canalha puxando o arrastão até a Praça do Cisco Viana. No domingo, a partir das 16 horas, na Praia da Costa, que é um dos tradicionais, dos maiores tradicionais arrastões do estado de Sergipe, que saem da Praia da Costa, vai ser Cheiro de Amor até Atalaia Nova. Na segunda, teremos também outra banda de nome nacional, chamada Ed City, que sairá também às 16 horas, da Praia da Costa até Atalaia Nova. E na terça, teremos também outra banda de Salvador, de renome nacional, que é Guiguito, que fará aquela festa, aquele arrastão maravilhoso, saindo também às 16 horas até Atalaia Atalaia Nova. Uma festa descentralizada acontecendo em vários pontos aqui do município. Sim, a festa, nosso carnaval é bem tradicional, né? Nós temos arrastões aqui no centro da cidade, no sábado, saindo até a Praia da Costa e Atalaia Nova. Muito obrigada pelas informações, participação ao vivo com a gente no Balanço Geral. Agora vamos circular, Sérgio? A gente vai entregar para o Lucas, mostrando aí uma bela imagem aqui de Dardos Coqueiros, aqui do Rio Sergipe. Do outro lado a gente tem Aracaju, mas olha que cenário maravilhoso. E a gente, claro, aproveita, sextou, com esse sol lindo, com esse sol maravilhoso de verão. Olha só o pessoal passando ali na canoa, que coisa linda, os pescadores. Ontem a gente teve imagem no Balanço Geral de pescador e hoje, claro, sextou, fim de semana aí já, batendo a porta, claro, também com essa imagem maravilhosa para você, Lucas, e para todo mundo que está assistindo a gente. Aline, aproveita e vê com os pescadores aí se a gente tem um peixizinho, porque aí já bota na grelha para o final de semana. E aí, DJ Scoob, é ruim, uma cervejinha com peixinho? Sextou, meu irmão, está bom demais.